Sabia que Manaus alcançou a sua maior nota na história do IDEB? Com investimento histórico na educação municipal, a Prefeitura de Manaus já reformou mais de 330 escolas e melhorou o salário dos professores, que agora passam a ter o terceiro melhor salário entre todas as capitais do país. Além disso, a Prefeitura conseguiu implantar o Passe Livre Estudantil. E criar programas como Educa Mais Manaus e Alfabetiza Manaus, que estão ajudando a transformar e levar uma educação de qualidade a todos os alunos. Com essas e outras ações, o trabalho não para e isso já reflete em grandes resultados, como a nossa maior nota no IDEB, mostrando que investir na educação dá certo. Prefeitura de Manaus. O trabalho na educação não para.